Olá, bom dia, eu sou o professor Walter César, conhecido professor Walter César, coordenador trabalhista sindical da Secretaria Estadual do Trabalho, que temos como secretário estadual o deputado estadual Mauro Moraes, e estamos na cidade de Paranaguá, no auditório da APA, Administração de Portos de Paranaguá e Antonina, cumprindo o papel para realizarmos no dia de hoje a Conferência Trabalhista Sindical e Social, mais uma edição, mais uma edição, da Conferência Trabalhista Sindical e Social do Litoral do Paraná, aonde nós esperamos rever amigos, encontrar amigos, se confraternizar, trocarmos de ideia, trazermos ideia, recebemos ideia e levarmos a proposição ao governo de maneira eclética, de maneira solta, de maneira descompromissada de documentos maiores, vindo da voz popular, que é a voz do trabalhador, do empresário e das autoridades, um evento tripartite e que nós esperamos ter um ótimo dia de trabalho, com discussões, e esperamos também rever, mais uma vez, com certeza absoluta, rever amigos, profissionais que têm a preocupação com o mundo do trabalho, é uma oportunidade para trazer a sua sugestão, é uma oportunidade para poder dar a sua opinião, teremos alguns conferencistas, como toda conferência, como toda pauta de trabalho, uma conferência que a gente chama popularmente de tiro rápido, tiro curto, ela começa às 9 horas sendo recepcionado aos convidados, as pessoas que se confirmaram ou que decidiram na última hora estarem presentes, elas são recepcionadas com um coffee break, 9h30 começamos a composição da mesa, 9h40 nós começamos o evento com o hino nacional, e 12h30 esperamos que a gente possa falar, graças ao bom Deus, cumprimos a nossa meta, mais uma edição, e olha aí, você que está ali em Maringá, na última quinta-feira de janeiro, na Câmara Municipal de Maringá, será a Conferência Trabalhista Sindical e Social da cidade de Maringá, na segunda quinta-feira do mês de fevereiro, será a Conferência Trabalhista Sindical e Social da cidade de Cascavel, Aliás, meu muito obrigado aqui nessa cidade, a Câmara Municipal da cidade de Paranaguá, através do porta-voz que é o Ezequias Rederte, o Popular Maré, meu muito obrigado à administração do Porto, ao Luiz Superintendente, ao Pioli, o diretor de assuntos empresariais, meu muito obrigado ao prefeito da cidade, o Marcelo Roque, pelo seu companheirismo, muito obrigado à Intersindical, muito obrigado ao Lousano da Secretaria Municipal do Trabalho, muito obrigado à OAB, muito obrigado à nossa equipe de trabalho, muito obrigado aos servidores e cooperadores da APA por nos conceder. No dia de hoje estamos aqui e agora falando sobre a Conferência Trabalhista Sindical e Social do Litoral do Paraná. Muito obrigado. Obrigado.